A Smart TV TCL 43-S6500 é uma das melhores opções para quem busca uma tela com resolução Full HD em 2019. Além de qualidade de imagem, ela possui um sistema operacional com respostas rápidas e repleto de aplicativos. Já o seu som não é tão envolvente, por isso ligar essa TCL a uma soundbar é uma boa pedida. Seu número de conexões é bom e como ela conta com Chromecast integrado, é fácil transmitir a tela do seu smartphone, seja ele Android ou iPhone. Quem procura por uma Smart TV Full HD cheia de recursos vai adorar a TCL de 43 polegadas S6500. Garanta a sua pelo menor preço, dando um zoom em nosso app.